Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do canal dos concurseiros O maior site de vídeo-aulas de Aracaju, quiçá do Nordeste E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre conotação e denotação Mas já de cara eu tenho que dizer um negócio Nós vamos falar sobre outras palavrinhas Outras formas de chamar isso daí Então vem aqui comigo, vamos brincar A gente começa aqui já dando o conceito de denotação e conotação Mas eu já quero ampliar o conteúdo Quando a gente pensa em denotação, isso é o que a gente chama de sentido real Ou seja, é aquela tal linguagem real Em contraponto à linguagem figurada Que é o que a gente chama de conotação Só que isso pode ser ampliado ainda mais Quando a gente fala de denotação, a gente pode chamar de linguagem real A gente pode chamar de linguagem literal E a gente ainda pode chamar de linguagem não literária Quatro situações E por que eu estou te mostrando isso? Para que você perceba que os editais de língua portuguesa Sempre cobram na verdade a mesma coisa Só que eles colocam uma roupagem diferente E aí tem muita gente que fala assim Mas Sidney, tal banca colocou um edital que está cobrando um negócio aqui Que eu nunca vi na vida Isso não é verdade Você com certeza já viu Só que viu com outro nome Então é importante a gente ampliar e falar sobre isso Para que você não erre Uma questão extremamente simples Então, de novo, mais uma vez Denotação, eu posso também chamar de linguagem real Eu posso chamar de linguagem literal E eu posso chamar de linguagem não literária Agora, quando a gente pensa em conotação A gente pode chamar de linguagem figurada E ainda pode chamar de linguagem literária Agora, vamos definir os conceitos Olha aqui, ó Quando a gente fala em denotação É o uso da palavra com seu sentido original O que isso significa? Que é uma palavra dicionarizada Na escola, a nossa professora destacava o Dzinho Que tem aqui de denotação Puxava uma setinha e escrevia dicionário Pois se você abrisse o dicionário Você encontrava aquela palavra dentro do dicionário E o conceito expresso pelaquela palavra Mas um conceito constante Um conceito original Foi criado para aquilo Agora, quando a gente falava de conotação O que a nossa professora fazia? Puxava desse Czinho Uma setinha e escrevia contexto Pois olha só Conotação é o uso da palavra Com um significado diferente do original criado Como assim? Não estou entendendo, Sidney Vamos lá Você pega a palavra pedra Ela vai ser utilizada no sentido do dicionário E aí, aquilo é o que a gente chama de linguagem real Linguagem denotativa Ou linguagem literal E, em alguns editais Linguagem não literária Agora, quando a gente Emprega a palavra pedra No sentido original Eu digo, por exemplo Que eu fiz um muro Com meio metro de pedra Então, olha só o exemplo Que eu dou aqui também Pedra é um corpo duro e sólido Da natureza das rochas É assim que está no dicionário Mas eu não preciso pegar o que está escrito no dicionário Eu posso simplesmente dizer Ontem comprei meio metro de pedra Para construir um muro em minha residência Neste momento, a palavra pedra Foi empregada no sentido original É um corpo duro e sólido Para quem conhece um pouquinho mais de obra Sabe que é aquela pedra a fogo Que a gente usa para poder fazer concreto Isso é sentido real Agora Quando eu coloco Você tem um coração de pedra Isso é um contexto diferente do original Está aqui o coração Nesse local, mais ou menos É de fato um coração Que é uma pedra? Se fosse assim Não bobearia o sangue, não é verdade? Então eu estou utilizando Num outro sentido Eu quero dizer que é uma pessoa amargurada Que é uma pessoa dura Não que de fato Seja um coração verdadeiramente de pedra Mas que o comportamento dessa pessoa Nos leva a crer Que ela é uma pessoa enrijecida Pela vida Por alguma situação Se eu disser que a Maria É uma pedra em meu sapato Ela está aqui dentro do meu sapato Machucando o meu pé Claro que não Nesse momento Nós estamos falando Que a Maria é um estorvo na minha vida Um problema na minha vida Então Olha aqui para mim Quando a gente fala de denotação e conotação Isso é muito simples na verdade Você tem que ficar ligado Nas nomenclaturas Na tal taxonomia diferenciada De uma banca para outra Mas é muito tranquilo Agora Você já deve ter percebido Que esses conceitos da denotação Da linguagem real Esses conceitos são para textos mais objetivos Você vai pegar um texto dissertativo Você vai utilizar isso Agora A linguagem literária Conotativa Figurada Ela vai ser utilizada mais no ambiente da literatura Não que eu não possa usar Nos dois Não é isso Mas é mais comum Agora Existe confusão? Existe dificuldade Para poder classificar Se é denotativo ou conotativo Em algumas situações? Existe Quando? Quando a gente tem a tal ambiguidade Então vem aqui comigo Observação Nem sempre é possível identificar com facilidade O valor denotativo ou conotativo nas frases E aí nesses casos Nós temos o que? A ambiguidade O que é um texto ambíguo? É quando ele se torna passível De pelo menos duas interpretações Pois um texto, claro Ele não dá margem para isso E é importante a gente perceber Que na verdade A literatura do texto escrito Vai ser sempre utilizada Para a interpretação E para a produção textual Da mesma forma Como eu sempre digo a vocês Uma redação nada mais é Do que a interpretação ao contrário Então da mesma forma Que eu não gosto de pegar textos ambíguos Porque isso dificulta a minha compreensão Eu também não devo produzir Para dificultar a compreensão do outro Mas vamos ver aqui alguns exemplos Para vocês entenderem isso melhor Olha aqui essa primeira frase A Tadolfa caiu do cavalo Como assim Sidney? A Tadolfa caiu do cavalo É ambíguo? É Passível de duas interpretações Primeiro sentido real Pensa aí comigo rapidinho Como seria uma frase Para desconfigurar essa ambigüidade No sentido real Aí tem gente que fala assim para mim Ah! A Tadolfa caiu do cavalo Não Não é para gritar ou falar mais forte Isso não vai desfazer ambigüidade nenhuma Vai continuar a mesma frase Então vai continuar sendo ambígua Então pensa comigo Quando eu digo A Tadolfa caiu do cavalo No sentido real O que eu quero dizer de fato Que ela levou um tombo do animal Isso é sentido real E pode ter outro sentido? Pode Pode ter o sentido figurado Que é fora do sentido original Então eu digo que a Tadolfa Se deu mal em alguma situação Sei lá A Tadolfa estava desviando verba no governo E pegaram A Tadolfa estava dando Sei lá Uma galhada no esposo No namorado E pegaram no flagra Ela caiu do cavalo Ou seja Caiu do cavalo No contexto geral No popular Significa que ela se deu mal Em alguma situação Então nós temos aí Uma frase passível De duas interpretações Uma no sentido real E uma no sentido figurado Se eu não reconstruir Estas frases Eu vou ter uma frase Que vai ser ruim Para o meu texto Porque ela vai abrir margem Para duas interpretações E aí pode ser que a pessoa Não entenda Agora em prova Como é que isso acontece? Em prova O cara pede conceitos de ambiguidade Ou ele pede Alguma frase que apresente um digio Ou que apresente um vício de linguagem Porque isso Ambiguidade É um vício de linguagem A gente faz sem nem perceber E sabe por quê? Porque na hora que a gente Produz o nosso texto Que a gente professa A nossa fala Na nossa cabeça Tem só um caminho Tem só um caminho Só que se essa frase Não for bem construída O nosso interlocutor Pode não entender O que a gente quer dizer E entender uma outra coisa Agora Às vezes Isso pode ser desfeito Sem sequer formular Outras frases Basta voltar ao texto Então por exemplo Quando você faz Qualquer prova de concurso público E pega a parte da gramática Essa gramática é solta? Largada? Claro que não Essa gramática É atrelada ao texto Então pode ter facilmente Lá a frase Atadorfa, carro do cavalo Atadorfa, carro do cavalo Só que esse Atadorfa, carro do cavalo Recortado Está na questão E aí se você Volta ao texto Você percebe Ah Aqui na verdade Ela levou um tombo do animal Ah Aqui na verdade Ela se deu mal Em alguma situação Então o contexto Acaba desfazendo A ambiguidade Daquela expressão Solta Mas o avaliador Ele é traiçoeiro E ele pode trabalhar De qualquer forma Então você é que tem Que ser esperto A questão que está pedindo Com a frase que indica A ambiguidade Você vai procurar Dentre as opções Aquela Que apresenta Mais de uma interpretação Agora Se o camarada Está trabalhando Com aquilo dentro Do texto Pedindo uma interpretação Específica Por mais que a estrutura Dê margem Para múltiplas interpretações Quando você volta ao texto Ela define de fato O que o autor Quis dizer Então você tem que ser Muito cuidadoso Tá Agora vem aqui comigo E vamos ver Mais um exemplo A Tadolfa vestiu a camisa Da empresa Mais uma vez Passível de duas interpretações É isso mesmo Olha aqui pra mim Uma no sentido real E outra no sentido figurado No sentido real Significa que a Tadolfa Colocou o uniforme Da empresa Então por exemplo Aqui ó Eu estou com a camisa Do canal dos concurseiros Eu vesti a camisa Do canal dos concurseiros Então a Tadolfa Vestiu a camisa Do canal dos concurseiros Mas isso Pode ser interpretado De outra forma No sentido figurado A Tadolfa Ela pode ter Trabalhado com mais vontade Com mais afinco Com mais vontade No ditado popular A gente diz Que ela trabalhou Como? Vestindo a camisa Da empresa Então tá vendo? Passível De sentido figurado Passível De sentido real Mas aí eu te pergunto Quem foi que disse Que necessariamente Para ser uma frase Ambígua Tem que ser um sentido real E outro sentido figurado Nananina não Quando a gente fala De ambiudade Basta ser passível De mais de uma interpretação Ou seja Ser passível De duas interpretações Já é ambíguo E às vezes Pode ser passível Até de mais interpretações E não necessariamente Tem que ser uma No sentido real E outra no sentido figurado Pode ser Que o camarada Dê margem Para duas interpretações Diferentes No sentido real Vamos dar uma olhada Aqui nos próximos exemplos Olha A Tadolfa encontrou Jocrete em seu quarto No final das contas Eu sei de quem é o quarto O pronome possessivo Seu aqui Que indica posse Ele foi mal empregado Porque o quarto Pode ser da Tadolfa Mas pode ser da Jocrete Então não sei Então tá vendo aqui Uma frase passível De duas interpretações E duas no sentido real Olha a próxima frase A Tadolfa encontrou Jocrete sorrindo E aí galera Mais uma vez Uma frase passível De duas interpretações E nem precisou ser Uma no sentido real E outra no sentido figurado Na verdade Aqui as duas São no sentido real Mas nesta frase Especificamente Por mais que Por enquanto Eu não saiba Quem é que tá sorrindo Se é a Tadolfa Ou é a Jocrete Agora eu consigo resolver isso Com apenas uma vírgula Se eu colocar uma vírgula Aqui antes De sorrindo Eu defino Que quem exerce Esta ação É o sujeito E aí na sequência Da ordem direta Em que eu tenho Sujeito, verbo e complemento A gente define aqui A Tadolfa como sujeito Então quando eu digo A Tadolfa encontrou Jocrete Vírgula sorrindo Quem é que de fato Estava sorrindo? A Tadolfa Sem aquela vírgula ali A gente não vai saber Se é a Tadolfa Ou a Jocrete E olha só a próxima frase A Tadolfa saiu do salão molhada Essa aqui então Passível de múltiplas interpretações Então vamos lá galera Antes De fazer um reforço ali com vocês Eu quero Só mais uma vez massificar Quando eu falo de denotação Que é o sentido real Eu posso chamar de denotação De sentido real Eu posso chamar de literal Ou não literário De vez em quando Os editais colocam Texto literário Texto não literário É isso É o que a gente chama De denotação E se eu digo Que é denotação Sentido real Literal Significa que é uma palavra Utilizada dentro Do sentido original Ou seja Ela é dicionalizada Nós vamos encontrá-la Em textos mais objetivos Agora quando eu falo de conotação Sentido figurado Sentido literário Ou tal texto literário Nós estamos falando De uma palavra Que depende de um contexto Portanto Ela está sendo utilizada Fora do seu sentido original E é a conotação Que dá base Para as figuras de linguagem Pois quando a gente pensa Nas figuras de linguagem Todas elas São baseadas No sentido conotativo Então quando você pensa Em metáfora Metonímia Hipera Boliantítese Paradoxo Tudo isso Foi originado Da conotação Tá?